Olá pessoal, tudo bom? Seja bem-vindo no canal Marinho do Modo de Emoção. Pra você que tá chegando agora, deixa aquele joinha lá pra nós. E hoje estamos aqui com mais um vídeo, né? Dessa peça, é um cachipô, uma caixa, né? Que vai outra caixa dentro dela, uma caixa d'água antiga e vai por terra, né? Plantar aí umas flores ou uma horta, uma mini horta, né? A cliente pediu pra fazer essa caixa. Vocês acompanham até o finalzinho pra vocês verem como é que foi feita a peça aí, tá bom? É isso aí, valeu! E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL